E o João Dória está bastante preocupado. Ele está desesperado, ele está em pânico. É verdade, pé de pano. O calça apertada, inclusive, surtou. E diz que vai disputar o segundo turno é com o Lula. O capitão Bolsonaro diz que ele está no mundo da Lula. Sim, pé de pano. Tudo isso e muito mais. Vamos ver. E na opinião dele, Dória, o segundo turno será entre ele e o ex-presidente Lula. O senhor ficaria de fora. O senhor achou dessa fala, presidente? Vou falar o quê? Esse cara está no mundo da Lula. Ele continua. Qualquer pesquisa, você sabe que estudos e pesquisa não são confiáveis hoje em dia. Raramente um ou outro você pode dar uma certa credibilidade. No estado dele, pede até para o Cabo Daciolo. Falar o quê? Discutir o quê com esse cidadão? Ele conduziu muito mal a questão da pandemia. Os próprios números mostram isso, proporcionalmente ao estado que, infelizmente, mais morreu gente. É um estado que foi muito draconiano no tocante a lockdowns, fechar tudo, oprimir, fazer tanta coisa esquisita. Esse cara está sonhando, esse cara está sonhando. Está certo. Esse calça apertada está no mundo da Lua. Será que dá para andar de calça apertada lá na Lua, pé de pano? Mas e você, pé de pano? Você acha que o segundo turno vai ser entre quem? Lula e Bolsonaro ou Dória e Lula? Nem vai ter segundo turno. O capitão Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, a depender de mim. Sem pé de pano, a depender de mim também. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o capitão Bolsonaro para o Dória Calça Apertada? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado. E para o Calça Apertada é melhor já ir se acostumando, porque o Bolsonaro vai ser reeleito em 2022. Isso eu não vou admitir. Eu votei nesse cara aqui, mas depois do que ele está fazendo no governo, vou ter que votar nele de novo em 2022, gente. Pode chorar que o choro é livre. Acabou!